Ameaça Bata Ameaça Bata Ameaça Bata Vamos falar com o pegovinho Entendeu? Você vai pegar Primeiro o pegovinho Tirado Tirado O pegovinho está quebrado Desse corpo Quebrou os três pontos Tirei Poderia estar aqui Poderia estar aqui Ameaça Bata Ameaça Bata O pegovinho é Entendeu? Você vai pegar Primeiro o pegovinho Tirado Tirado O pegovinho está quebrado e não se pode. E o que é protestante? O que você diz? O que você está aqui? O que você está aqui?